Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu tô hoje aqui em mais um vídeo pra mostrar pra vocês sobre as entregas aí dos brindes aí, beleza? Começou hoje, liberou muitas skins, já enviei aí 30 mais cedo, tô enviando mais 30 agora. Então cara, tô aceitando aqui no celular agora 30 propostas pendentes, eu só posso enviar 30 por vez. E assim que o pessoal aceitar, eu já vou enviar mais 30, eu vou abrir live daqui a pouco. Vou tá enviando em live, beleza? Lembrando, os novos formulários aí que começaram a partir de ontem, assim que eu chegar neles vai ser enviado em adesivo junto, que vai ser brinde em dobro, beleza? Esses daqui que eu tô enviando são do começo da semana, normalmente foi o começo do mês. Se eu não me engano até dia 6, dia 7 eu tô enviando. Então tem bastante formulários, são ao todo, se eu não me engano, 60 formulários, mais uns 40, uns 100 e pouquinho formulários. Já enviei 30, eu tô enviando mais 30, 60, então falta mais uns 60 pra enviar. Ainda vai sobrar bastante brinde, ainda vai ter renovação de brindes na próxima semana, vai ter mais brinde novo. Cara, tem muita Glock aí pra quem depositar 10 dólares, a gente vai ter ainda mais 50 dessas Glock. E se tiver um bom feedback o pessoal aí esgotar rápido ela, eu compro mais um outro tipo de skin de 30 reais pra dar brinde de 10 reais. Tem brinde de 1 dólar, de 3 dólares. Lembrando que o brinde é limitado, beleza? Mesmo exemplo, acaba a quantidade de brinde, acaba esgota as Elite Build, eu vou lá e compro outro skin, não compro da mesma nunca, eu sempre vario, entendeu? Mas eu compro o exemplo ali, Elite Build é 3 reais, eu vou lá e compro uma Alps de 3 reais. Então o brinde é limitado, tá? Não tem limite no meu formulário, pode utilizar quantas vezes quiser o código amigo pra ganhar os 40% de bônus, pode depositar quantas vezes quiser, fazer quantas vezes, quantos formulários você quiser, dependendo do por depósito. Tem um formulário por depósito. E aqui ó, já foi enviado, o pessoal tá aceitando, beleza? Então guys, basicamente isso, bora pro vídeo lá enquanto o pessoal tá aceitando aqui as trocas. Valeu! Tchau, tchau! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Estou hoje aqui, guys, com 620 dólares e hoje nós viemos testar as novas caixas do Far Cry, mano. Semaninha do Far Cry, 35% de desconto. E, manos, bora lá então. Guys, vamos começar aqui com a Far Cry de 99 centavos, vamos abrir muitas dela aí e vamos ver o que a gente consegue ganhar nessa caixinha aí que parece que tá bem massa, bem interessante. Ela é bem baratinha e tem muita coisa legal. Cara, começamos ganhando uma Aug Chameleon. Não foi nada ruim, cara. 8 dólares, gastamos 4. Começamos já naquele Profit insano. E, manos, vamos aqui. Tem muita coisa aí, velho, pra falar pra vocês. Muitas novidades, cara. Brinde em dobro aí. Saiu no vídeo anterior. Fiquem de olho aí. Dois dolinhos, gastamos 4. Dois, gastamos 4. Cara, é. De uma hora dá bom, de outra hora dá mais ou menos. Não deu muito ruim nenhuma vez. Tá imediando essa caixa aqui, não tá nem muito ruim, nem muito boa. Na primeira vez que a gente abriu deu um Profitzão aí de 8 dólares. Então, cara, ó, interessante. Uma caixa se testar. Isso porque a gente tá abrindo 4 vezes. A gente abriu menos, pode ser que dá melhor ainda. Dois e dezoito. Cara, vamos abrir mais uma vez, rápido. Um e cinquenta agora, deu ruim. Três e sessenta. Gastamos 620, gastamos 40 dólares, eu acho. Ganhamos 34. Perdemos 6 dólares, contando com o bônus de 40% do código amigo aí. Estaríamos no Profit aí. Beleza? Então, dou depositado, então beleza. Então, por enquanto, essa caixinha deu bom pra gente. Farquhar 2, vamos lá. Farquhar 2 foi um jogo muito massa. Eu não lembro de ter jogado o meu primeiro Xbox, o primeiro jogo que eu tive. Quando eu comprei o Xbox dele junto de presente lá de brinde, né? De gift, veio o Farquhar 2. Primeiro joguinho, muito massa. Se eu tomava um tiro, o cara atirava com um tipo de faca, bala pra fora e tacava... Nem lembro, nem sei se isso é água, que porra que ele tacava lá em cima lá. Ficava tentando jogar online, só tinha servidor gringo com 400 de ping. Mas é um jogo bem legal, velho. 5 e 37, 6, 9 e 50, 3 e 50, 3 e 40, 6 e 40, 7. Mano, essas caixas baratinhas é mais pra tentar sorte mesmo, porque é difícil dropar alguma coisa muito cara nelas. Pode acontecer, claro. Mas é difícil. Cara, essa caixa aqui ela tá... Mais ou menos, tá ligado? Bem equilibradinha, pra falar a verdade ela tá. Cara, eu dou pra uma Neonor na Neonor Mening. Tá, beleza. Cara, se ficasse era muito bom, mas também deu muito bom, cara. 6, 12 dólar, 3 dólinhos de Profit. Agora deu 6 dólinhos de Prejuízo. É, essa caixa aqui você tem que ter sorte, cara. As caixas... Tem muita skin Covert Classified. Elas são bem caras, mas... Se você der azar e você não dropar nenhuma, você sai num prejuízo. Cara, quase que a gente dropou duas facas. É. Mais ou menos. A primeira caixa eu gostei. A Far Cry eu gostei. A segunda caixa mais ou menos. E tá mudando as posições aqui. Eu não tô entendendo, não. Tô ficando confuso. Vamos pra caixinha de 4 dólar. Far Cry 3. Far Cry 3, 4 dolinhos. Manos, 90, 80, 90, 28, 24, 19. Alguém me falou dando no Discord. Manos, Executioner. 2,80. Vai, bora lá, cara. Cara, eu quero muito uma USP Road Roche. Essa daqui é um Profit bom. Tá ligado? Uma USPzinha. É interessante essa USP dentro do jogo. Ela parece meio ralada. Mas é uma USP no gráfico no Ultra. Vai ficar bem bonita. 1,29. 2,25, 66. 5,26. Bora lá. 3. Que vem agora pra nós... Shipwood. Justice e Bison. 6,38. Prejuízo. 2, 2, 2, 2. Cara, prejuízo. Essa caixinha aqui tá difícil de dar um Profit pra gente, hein, mano? Cara, essa caixinha aqui tem muito item barato, cara. Muito item embaixo do valor. Não sei se foi uma caixinha boa ou é aquilo. A gente é sincero. Tem vezes que vem umas caixas muito boas. Tem vezes que vem umas caixas muito ruins. Então, a gente é sincero. A gente testa aí. Se vir muito boa, vem muito boa. Se vir muito ruim, a gente é sincero disso que vem muito ruim. Cara, vamos lá. Por enquanto, essa caixinha aqui tá saindo bem ruim. A primeira foi legal. A segunda, mediana. Se você tiver um pouquinho de sorte, você profita bastante. Essa terceira aqui, a gente só teve azar nela. Só prejuízo. E tá continuando os prejuízos. Vamos ver aqui. O que vem pra gente? Opa, Imperador. Melhorou um pouco. 28 dólares, 35. Beleza. Dobramos o valor aí. Fala praticamente um pouquinho mais que eu dobro. Vamos ver o que vem agora pra gente. Tá, mano. Meca indústria. Cara, essa caixa tá mais ou menos, velho. Essa caixa aqui não é pra você abrir quatro. Essa caixa aqui é a caixa de caixa pra você abrir uma ou duas. E se vir um profit e veio, se não vir, vai pra próxima caixa, entendeu? Eu não acredito que essa caixa aqui seja uma caixa pra você abrir muitas delas. Beleza? Tem caixa que é boa pra abrir muito. Tem caixa que é boa pra abrir uma e vender atirar um profit. Essa daqui é a caixa que você abrir uma. E às vezes nenhuma. Às vezes vai pra outra caixa aqui, que é um pouquinho mais cara, que às vezes até é um pouco melhor. Vamos ver aqui a caixinha de 7 dólares do Frye-Quart. Frye-Quart, eu acho, né? É o 4? É o 4, eu acho. Começamos mal, hein, velho. Pegamos uma 12 aqui que não vale nada. 2 dólares. Essa caixinha, ela tá mais interessante. Ela tem USP, essa USP aqui é ruim, ela tem essa ALG ruim, essa daqui. Ela tem 3 skins muito ruins. Daqui pra frente são skins razoáveis. Então, tipo... É, veio uma skin... Veio duas skins legais. Contando que o bônus pagaria ainda, estaria no profit. Tirando o bônus ali, né? Então, mano, ela tem... É razoável essa caixinha aqui, pra quem deposita com o código amigo aí, cara. Uma caixinha que não é difícil você sair no profit, não. A não ser que você dê azar de pegar... Ó, 26. Beleza, profit. Ela tem 1, 2, 3, 4 skins que realmente não pagam. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 skins que pagam com bônus. Tá. 13, gastamos 29. Foi muito ruim. Cara, razoável essa caixinha. Claro, vai depender totalmente da sua sorte aí. Mas ela tem uma porcentagem boa de profit, cara. Ela tem uma porcentagem boa de profit. Mano, se fica, eu tava rico. Essa luvinha, mas essa eagle aí, que vale uns 50 dólares essa eagle. Quer ver? 40 dólares aí, igual a luvinha, vale uns... Caralho, 485 essa luvinha. Que isso, velho. Eu achei que era 100 dólares essa luvinha, cara. Beleza, mano. Big Iron. 17. Vamos abrir mais 4. Cara, interessante essa caixa aqui. Eu não tive muita sorte nela. Mas é uma caixa que ela tá com uma porcentagem de lucro alta. Ela tá com uma porcentagem boa de lucro. Então, se você tiver um pouquinho de sorte, você sai num lucro bom nela. Abrindo uma, duas aí. Um 6 e 4 eu recomendo. Porque ela tem esses 4 itens baratos. Então, em uma de 4, a chance de você ir pegar um dele é grande. Aí dá um azar, ó. Então, mas ela tem aqui, cara. Vamos contar aqui, ó. Contando com bônus. 7, 15, 21, 28, 27, né? 33, 39, 43, 44,5, 46. Cara, ela tem uns 50% de chance de lucro nessa caixa. 11, 22, 23, 44. Cara, ela tem mais. Ela tem uns 50, mais de 50% de chance de lucro nessa caixa, velho. Essa caixa ali, provavelmente, mais de 50% de chance de você lucrar contando com bônus, tá, pessoal? Lembrando, pra você abrir essa caixa aqui, você precisa de... Ó, vamos fazer a calculadora aqui. A caixa custa 7,39. 7,39. Se você depostar 6 dólares com 40% do código amigo, você vai ter 8,40. Não. Se você depostar 5 dólares com 40% do código amigo, Você vai ter ali 7. Então, não é 5 dólares. 5,40. Se você depostar ali com 40% do código amigo, você vai ter 2,16 mais 5,40. 7,56 já dá. Se você depostar ali uns 5,30, 5,40, você já consegue abrir ela. Então, a esquema baratinha é 5,52 aqui. Então, você tem 54% de chance de profitar, cara. Cara, realmente é uma chance razoável e real, cara. É uma chance ótima de profite, cara. 54%, eu não lembro de ter uma caixinha com tanta chance de profite assim há muito tempo, velho. Se você... Se você é saindo prejuízo, é porque você é azarado mesmo, cara. Porque 54% de chance de profitar é uma chance muito grande, cara. Sinceramente mesmo. Olha lá, e agora foi azarado, tá vendo? Azarado. Profite. Mano, muito bom. Gostei, cara. Vamos vender tudo aqui. A gente começou... É, nossa, a gente perdeu uma grana aqui nessa... Não foi nem nessa caixa. A gente perdeu uma grana nessa caixa de 4 dólares que eu insisti muito. Guys, vamos abrir a caixa de 10 dólares aqui. E vamos ver se a gente consegue sair num profite, ó. Ela tem essa skin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 skins que não pagam. Se bem que essa de 7 aqui, ela já paga com bônus, tá? Então, ela teria aqui 6 skins que não pagam realmente. Vamos abrir 4 vezes desde o começo. Cara, ela tem muita skin cara. Esse daqui é bom e ruim, porque tira uma chance maior de você sair no prejuízo, porque a porcentagem vai ficar um pouco pior. Mas também você pode acabar dando sorte e dropando uma skin muito cara. Só que eu não gosto de abrir caixa que tem muita skin muito rara assim. Mano, começamos bem ruim nela. Aí vamos abrir até o final e ver se a gente consegue dropar uma lovinha, uma faca, alguma coisa nela aí. Desert Strike, 25, 4, 3, 36... É... 12, 4, 4, 25, 46 profit. Com um bônus aí, um profit bom. A anterior com um bônus também dava um profit. Então, um bônus salva bastante, cara, pra gente não sair no prejuízo, cara. Tem hora que... Ó, tem hora que vai dar um profit bom. Tem hora que vai dar um prejuízo, é claro. Vai depender da sua sorte. Vamos ver quantos porcento tem essa caixa aqui, ó. Ela tem 3... Ela tem 9%, 18%, 27%, 27%, 37%, 36%, 45%, 53%. Cara, até aqui, 53% de você sair no prejuízo. E se for 10 ali, 10, 40% ali, vai dar 4, 6. Mano, a partida aqui já é profit, sinceramente. Se você depositar ali, se você chegar ali no... Cara, se você depositar ali uns 7, eu acho que você chega ali nos 10, os 40%. Então... É isso? 7, 10? Acho que é isso. Então, cara, dá pra tirar um profit sim aqui, velho. Então, ela é um... É a mesma coisa. 50% antes de prejuízo, 50% antes de profit. Cara, essas caixas estão interessantes. É uma caixa realmente interessante. Essas caixas estão 50% antes de profit, cara. Não tinha parado pra analisar. Acho que não tem caixas assim, normalmente, cara. Normalmente, a chance de profit é 30%. Vamos ver aqui. Abrir mais dela. Opa, Guardian é profit. 12, 6, 6, 7, 32, 43. Nossa, é. É por causa que 30... Ó, vamos pegar as 43 aqui pra abrir 4 caixas. 43. Aí, vamos pegar aqui. Se a gente depositar 35 vezes 40%, a gente vai ter... Não, 49. Se a gente depositar 30 vezes 40%, nós vamos ter 42. Se a gente depositar 31 vezes 40%, a gente vai ter 43 e 40. É. Depositar 32 dólares. Então, vamos dizer que a gente gasta 32 pra abrir 4. Então, o que vem de 32 pra cima é profit. Cara, e lembrando que as que vem mais cara fora do site, então. É, essas caixas não estão muito ruins, não, cara. Está com uma porcentagem boa. É, claro, vai depender da sorte. Gente, hoje parece que eu estou azarado. Eu não estou... Cara, tem 50% de eu profitar e eu estou dropando só skin ruim. Aí vai também da sua sorte. Acontece. Mas as caixinhas do Far Cry estão interessantes em questão de porcentagem, cara. As caixinhas bem interessantes. Hoje eu só tomei prejuízo, cara. Eu só tomei prejuízo. E pode colocar na minha conta aí que eu fui full azarado hoje, guys. Mano, eu vou tentar dar uma recuperada aqui no final, guys. Meter no louco aqui na caixinha da Hiper Canaife. Bora lá, mano. Hoje pode colocar na minha conta aí que eu acordei com o pé esquerdo cruzado com o pé direito, eu acho. É, cara. Eu acordei com o pé esquerdo total hoje. Prejuízo. Prejuizão. Prejuízo de... Ah, foi prejuízo de 30 dólares. É ruim, mas também não é tão, 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 tão. Podia ter sido pior. Vamos ver aqui o que vem agora. É, tipo agora. Podia ter sido pior, tipo agora. Agora foi muito ruim, cara. Mano, 59 dólares. Cara, eu vou tentar uma tática aqui arriscada. Vou abrir duas Lula, modo rápido. Ah, aí eu não acredito que deu ruim no Lula, velho. Nossa, aí a Lula matou a gente, cara. Mano, a Unhaupe. Nossa, podia ter vindo, velho. Mano, três aí, bora. Umazinha, velho, umazinha, velho. Uma Alpizinha na parte de baixo aqui, na parte de baixo. Não veio, velho. Acontece, mano, mano. Acordei com o pé esquerdo hoje. Vou até voltar a dormir, na moral, guys. Hoje não é meu dia. 28 bonus points, cara. Será que é recuperação, velho? Será que é o sinal? 28 bonus points? Uma caixa do Devacê? Cara, uma Unitide. Eu já estava feliz, velho. Uma Hot Rod, velho. Passou, velho. Cara, 4,54, cara. 4,54 é um sinal 4 para 200. 4 para 240. Não veio, guys. É, guys. Hoje não foi nosso dia, mano. Mano, que eu conforme de aqui, você vai vir kill? É, mano. Hoje não foi nosso dia. Tomamos prejuízo aí, cara. Acontece. Essa caixinha do Fire Cry, o que eu achei? As que estão uns 50%, é super interessante, cara. Vale a pena você abrir algumas aí para testar. É, menos caixinha que eu vejo aí com 50% de Sanche, chance, normalmente é 30, 40%. Ainda dá para profitar bastante. 50% é bom. Claro, é, 50% contando com umas skins que às vezes não dá profit fora do bônus. Então, normalmente os 30% que a gente conta, é, são acima do bônus. Então, vamos dizer aí uns 30% acima do bônus também. Aí, cara. Eu tive azar aqui. Acontece aquilo. Você, acima de tudo, você tem que ter sorte. Eu não tive a sorte hoje. Mas, é isso. Estou a ver. Todo mundo tem sorte, todo mundo tem azar de vez em quando, cara. Aí, vai dar totalmente de você, tá ligado? Então, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Lembrando, as entregas dos brindes começaram hoje e amanhã. Também iniciam o que libera mais. É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.